Música Chegada grandiosa da guerreira em Serrinha dos Pintos, por onde a senadora de Lula passou, a saudação do povo a mulher que vai trabalhar pelo Rio Grande do Norte em Brasília. Quem tem serviço prestado no estado do Rio Grande do Norte é Vilma, porque em Serrinha dos Pintos 99% das obras foi com apoio dela. Em Martins, todos pararam para ouvir as palavras da guerreira, da senadora de todos. O povo veio à rua dizer sim a Iberê, dizer sim a Vilma, dizer sim a Hugo. Em o Marizal, a senadora foi recebida com uma grande festa popular. O povo disse sim à guerreira, porque quer em Brasília uma senadora que conhece o estado e que sempre trabalhou mais pelo Rio Grande do Norte. Vai ficar uma cidade do Rio Grande do Norte, porque a senadora Vilma não coloca o emenda, hein? Além do Marizal ser amiga de Lula e Dilma, só quem tem a ganhar somos nós de todo o Rio Grande do Norte. Música